Fala pessoal, tudo bem? Bruno Brancalhão. E na mensagem de hoje eu vou passar cinco dicas para você se tornar uma pessoa mais positiva. Entenda que eu acredito verdadeiramente que você não tem como construir uma vida positiva tendo ou sendo uma pessoa negativa. E como diz meu grande mentor, irmão e parceiro de negócios Caio Carneiro, a positividade é uma habilidade. E eu vou passar aqui cinco dicas muito poderosas que vão começar a transformar a sua personalidade, obviamente através da transformação da sua mentalidade, porque a sua mentalidade é que determina a sua realidade, que determina quem você é. E a primeira dica que eu recomendo fortemente você começar a implementar a partir de hoje é a lei da associação. Bem básica, muito dita no meio do desenvolvimento pessoal, mas é um dos fatores mais importantes para você começar a se tornar uma pessoa mais positiva. Porque lembre-se dessa frase, é uma frase que eu utilizo bastante. O sujo, quando encosta no limpo, suja-o. O limpo, quando encosta no sujo, suja-se. É impossível você ser uma pessoa positiva, ter ideias positivas, estar entusiasmado com a vida, andando com as pessoas que o tempo todo estão negativando. Você tem que passar a maior parte do seu tempo procurando pessoas entusiasmadas, pessoas proativas, pessoas que realmente falam sobre ideias, sobre negócios, sobre assuntos interessantes, sobre viagens, sobre possibilidades, sobre entusiasmo, sobre fé, sobre, enfim, assuntos que denotam positividade. E assuntos são ditos por pessoas. Por isso que é muito importante você estar associado a pessoas positivas para que você comece a se positivar, para que você comece a melhorar a sua capacidade de ver as coisas com mais positividade. Por quê? Não é que as pessoas positivas têm problemas e elas simplesmente encaram os problemas de maneira diferente com foco em solução. E pessoas negativas encaram sempre enxergando uma maneira de ter mais problemas nos desafios que a vida entrega. Portanto, número 1, dica para se manter mais positivo. Se associe a pessoas positivas. Dica número 2, entenda que é impossível, impossível completamente, você ter uma mente positiva e trazer uma vida positiva com os conhecimentos atuais que você tem, se você tem uma mente negativa. Portanto, eu encorajo você a ler livros que vão te empoderar a ouvir treinamentos, podcasts como esse, talvez, que você esteja ouvindo, ouvindo esse vídeo no YouTube, que está te empoderando, que está te fortalecendo, que está te trazendo novas ideias. Porque são essas ideias, através do conhecimento, através de novos conteúdos, novos seminários, de repente, uma nova escola de idiomas que você vai fazer, vai te trazer um mundo novo de possibilidades, de perspectivas, que isso vai te trazer e vai te fazer ficar mais positivo. Então, adquirem novos conhecimentos. E, uma dica muito importante, através da dica número 1, busque os conhecimentos que essas pessoas positivas, do qual você está começando a se associar, estão buscando. E, talvez, você não tenha acesso ainda a esse meio de pessoas positivas. Daí, uma grande e poderosa maneira. Comece a buscar essas associações. Hoje, através das mídias sociais, é muito fácil. Com pessoas que você gostaria de estar ao lado. Que esses conhecimentos, essas dicas que essas pessoas vão te trazer, compartilhar, porque sucesso sem compartilhar, não adianta nada. A gente quer compartilhar as nossas experiências, as nossas alegrias. Por isso, eu acredito que eu sou uma pessoa positiva. E uma das maneiras de eu trazer conhecimento para o máximo de pessoas é fazendo materiais como esse, vídeos, ideias, podcasts como esse. E a terceira característica das pessoas positivas, e é o que eu quero que você desenvolva, é encarar os desafios, encarar os problemas como bênçãos disfarçadas. Por que eu te falo isso? Todo grande gênio, ele só foi um gênio porque ele descobriu uma solução de um problema. Olha isso. Todo grande empresário, ele só ganha muito dinheiro porque ele encontrou uma maneira de solucionar o problema de muitos. Lembre-se disso. Sirva a muitos. Resolva o problema de muitos. Que você terá grandeza. E uma das formas de você encarar a vida de uma forma mais positiva é entender que cada desafio, cada problema, cada pequena derrota, ela traz consigo uma semente de uma bênção equivalente ainda maior. Isso é uma frase de um livro, Napoleão Rio, que ela entrou no meu coração e hoje sempre que eu tenho um desafio, sempre que eu tenho um problema, e positividade, como diz meu grande mentor Caio Carneiro, é uma habilidade. Você desenvolve ao longo do tempo. Você vai encarar os problemas, os desafios como bênçãos disfarçadas. Quatro, é você ter metas claramente definidas. Por que eu te falo sobre metas? Porque se você sabe aonde você quer chegar, os desafios, os obstáculos, as montanhas que aparecem diante de você, elas não se tornam mais intransponíveis. E aí então você sabe o que você quer. E aí você vai ter que desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, se relacionar com novas pessoas para atingir determinados objetivos. E, de verdade, se você quiser se manter positivo o tempo todo, coloca as metas lá em cima, sonha alto, almeja alto, joga lá, pega o estilingue e joga lá em cima nas suas metas. Você vai ver o quanto que você vai começar a pensar sobre possibilidades. Eu vou fazer um exercício básico aqui com você agora. Qual a sua meta financeira para o ano de 2019? Qual a sua meta financeira para esse ano? Não sei quando que você vai assistir, de repente, início de 2020. 21. Qual a sua meta financeira? Colocou? Escreva ela agora no papel. Não sei quanto que você colocou. Agora eu vou colocar um desafio para você. Duplica ela. Opa! Ficou... Coçou um pouco mais o estômago, não coçou? Nossa! O que você já está pensando? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me movimentar? Pessoas positivas pensam em como atingir tal coisa. Agora multiplica essa meta por 10. O que você vai ter que fazer? O que você vai ter que se tornar? Quais os conhecimentos você vai ter que adquirir para atingir determinada meta? Por isso que ter metas claras é uma maneira de você se manter mais positivo. Porque você cria uma visão clara de futuro. E a quinta característica, a quinta forma de você desenvolver mais positividade é definir o seu propósito nesta vida. Entenda que uma pessoa que sabe o propósito dela, o motivo pelo qual ela vai viver nessa vida, o seu propósito, ele obviamente, de repente pode ser ajudar uma comunidade carente, pode de repente contribuir com um determinado tipo de sociedade ou comunidade, como eu faço. O meu grande propósito de vida é ajudar o máximo de pessoas possível nessa terra a sair da média. Por isso que eu gravo vídeos como esse, por isso que eu dedico tanta informação, tanto conteúdo, que muitas vezes você que está assistindo agora, eu não vou ter benefício algum financeiramente falando. Porém, eu sei que o meu propósito de vida, por eu já ter atingido muitas coisas, muitas realizações na minha vida, graças a Deus, hoje o meu objetivo é contribuir. Então, entenda que propósito está atrelado à contribuição, e uma contribuição que teoricamente você nunca vai conseguir chegar à totalidade dela. O meu propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis a saírem da média. Acaba esse propósito? Não. Então, defina um propósito claro e definido, você vai ver como que você vai se tornar mais positivo, você vai ver como que você vai tirar mais energia de dentro de você, e naturalmente você vai desenvolver a positividade. Então, se você gostou dessas cinco formas de como você desenvolver mais positividade, tornar mais positivo, compartilha! Compartilha com o máximo de pessoas possível, dá like nesse vídeo, se inscreve no meu canal do YouTube para você receber essas informações poderosíssimas, e eu te vejo na próxima mensagem, no próximo vídeo que a gente gravar. Forte abraço, com muita positividade, Bruno Brancarão. Legenda Adriana Zanotto